Mais de 200 mil pessoas ocuparam hoje a região da Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, no dia de paralisação contra a política econômica do governo argentino. Segundo os organizadores, em muitos estados não houve nenhuma atividade nos sistemas bancários, comercial e educacional. Em todo o país, pararam serviços essenciais, como metrô e transporte aéreo. Na capital, os ônibus circularam hoje, mas estarão parados amanhã, quando vão acontecer diversas manifestações em comemoração ao Dia do Trabalhador. Na Praça de Maio, os líderes sindicais que discursaram destacaram que a situação provocada pela política econômica de Maurício Macri é insustentável, com o aumento do desemprego e inflação fora de controle. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.